E aí melhores, beleza? Domingão, Caçada Gamer. 6h20 da noite, um trânsito terrível aqui. E a caçada de hoje é o seguinte, eu vou pegar um Gamecube e também vou pegar um controle arcade da Rory, tá? Um controle arcade aí pra poder jogar com qualidade, né? O The King of Fighters Online. Eu saí frustrado lá do evento por não ter conseguido ganhar e agora eu tô tentando fazer esse investimento aí, né? Pra eu poder jogar melhor e tal. Então eu fiz aí uma pesquisa e vou pegar esse controle. A gente vai fazer depois o teste dele, né? Vou falar pra vocês quanto que eu paguei. E também tem o Gamecube, tá? Mas agora eu tô indo lá na Penha pra pegar primeiro o controle arcade. E vou lascar a vida de quem joga aí The King of Fighters Online. Os caras ganhavam de mim lá e me lascavam lá, não tinha nem dor. Agora é minha vez. Galera, eu já cheguei aqui na estação da Penha. Deixei meu carro ali atrás, tá? E agora eu tô partindo pra buscar o arcade. Rapaz já tá chegando já na estação também. Tá aí rapaziada. Já tá em mão já aqui, ó. O controle. Deixa eu mostrar mais ou menos aqui, ó. Só um pedacinho pra vocês verem. Tá aí, ó. Chegando em casa a gente testa aí. Eu mostro certinho. Agora partiu buscar o Gamecube. Tá aí rapaziada. Já aqui, ó. O Gamecube tá aqui, né? Aqui é meu controle. Mas chegando em casa aí eu vou mostrar pra vocês. Eu trouxe aqui meus cabos, né? Minha fonte, meu cabo pra poder ver se tá funcionando. Tá aí, ó. Chegando em casa ali eu vou mostrar pra vocês aí. Com mais detalhes, tá? Bom, então eu ia aqui agora no dia seguinte, tá? Pra fazer o teste das coisas aqui que eu peguei nessa caçada, tá bom? Então, vou começar pelas partes de Gamecube, tá? Peguei aí, ó. Um controle original preto. Eu ainda não limpei as coisas aqui, tá? Por isso que vai dar um pouquinho sujo aqui, né? Depois eu vou fazer uma limpeza. Pra poder anunciar, tá? Tudo isso aqui vai em leilão lá no grupo Top Games Brasil, tá bom? E ver esses dois controles pretos, né? E esse daqui, ó. Azul, tá? Com a parte de trás aí transparente, ó. Beleza? Eu levei as minhas coisas pra poder fazer teste desse Gamecube lá no rapaz que tava vendendo, tá? E lá eu já testei, já vi que tava tudo funcionando. E eu vou testar aqui pra vocês novamente, tá? Antes disso, deixa eu mostrar o Gamecube aí no detalhe pra vocês. É um Gamecube preto, tá? Tá aí, ó. Ele tem as duas entradas aqui, né? Encaixe de áudio e vídeo. Aqui embaixo tá com todas as tampinhas. E é americano, se eu não me engano. Isso, ele é americano. Olha aí, que bacana. Não é destravado, tá? Tô aqui com o jogo, eu só tenho um jogo só. Que é o Need for Speed Most Wanted. Esse daqui é meu da coleção, né? E a gente vai testar com ele, tá bom, gente? Então vou colocar aqui a minha fonte. E o cabo AV. E vamos lá pro teste. Funcionando, tá? Eu já tinha testado ele lá na casa do rapaz que me vendeu, como eu falei pra vocês. Funcionando aí de boa. Aí, ó. Já começou a ler ali o Need for Speed, tá? E agora a gente vai pro próximo item, tá bom, gente? O próximo item é esse daqui, ó. Esse daqui é um controle arcade, tá? É o Real Arcade Pro 4. Tá? Esse daqui é da marca Rory. Olha aí, ó. Eu tava afim de um controle desse daqui pra eu poder jogar online, né? No Taking Go Fighter novamente. Aí eu tava fazendo umas cotações no dia. Eu vi que esse controle aqui é bem carinho, gente. É caro pra caramba. Se vocês forem dar uma olhada aí, ele é bastante caro. Porque ele é compatível com o PS4, PS3 e PC. Aqui tem as opções aqui, ó. Tá vendo? Aqui atrás tem aquele touch lá do controle do PS4. Olha que bacana. Ele tá com detalhe, né? O rapaz que me passou não me falou disso aqui, ó. Tá todo enferrujado aqui dentro. Nas fotos ele tava mais bonitinho. Mas pessoalmente eu acabei vendo esses detalhes aqui. E eu paguei. Eu paguei barato nesse daqui, gente. Eu gostei do valor. Mas eu paguei barato também porque o item tá bem usado mesmo. Eu paguei R$350 nesse item aqui, ó. R$350, tá? Ele está com essa tampinha aqui quebrada que faz o acabamento. Faz o acabamento aqui, ó. Faz o acabamento aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Ele faz esse acabamento aqui, ó. Essa tampinha. Mas ela tá quebrada bem aqui embaixo aqui, ó. Tem um negocinho quebrado nela. Que não dá mais de boa. Porque aqui dentro aqui você recolhe o cabo, que é grande, tá? E guarda aqui dentro. Entendeu? Aí eu já tô aqui já com o Taking of Fighters, né? Pra gente acabar testando. Eu vou desligar aqui o GameCube, que o GameCube tá pedindo aqui pra salvar no Memory Card, né? O jogo. Eu vou desligar. E agora eu vou dar um foco aqui no controle arcade, tá bom? Galera, não repara na bagunça que tá a minha mesa aqui, cara. Então, eu percebi que esse controle, ele não é octagonal e nem é redondo aqui dentro dele. Ele é quadrado. Na hora que a gente faz assim, a gente sente um quadrado, tá? Ele tem turbo, tem um monte de coisinha, tem um monte de frescurinha, gente. Tá tudo aqui, ó. Funciona em PS3, em PS4 e em PC, tá bom? Aí dá pra fazer uns negócios aqui. Depois vocês pesquisam aí na internet aí. Mas é basicamente esse que eu falei, tá? Dá pra jogar outros jogos também, a não ser de luta, né? Porque ele tem aqui a opção do R3. R3 aqui e L3. Esses dois botões aqui, tá? Tem a função turbo, que eu não vou usar, né? Mas pra aqueles jogos, por exemplo, de tiro, né? Como o Metal Slug, que a gente tem que ficar apertando aqui assim, ó, pra ele atirar. Você usa a função turbo e deixa só pressionado que ele vai atirando, né? Tem essa função também pra facilitar a vida. Mas no meu caso, eu nunca vou usar isso, tá? Eu já fiz uns testes já com ele aqui. Ele tá funcionando, né? Antes de comprar, eu pedi um vídeo pro rapaz pra ele me enviar lá e ver o funcionamento. É muito importante quando você vai comprar algo usado assim, você pedir vídeo. Se a pessoa te negar a fazer um vídeo, já desconfia aí do anúncio, tá bom? Então, ele fez um vídeo lá, de boa. Vi que tava funcionando. Cheguei aqui em casa, testei, tá? Antes de fazer esse vídeo aqui, eu testei. E, graças a Deus, deu tudo certo. Funcionou certinho. Então, ó... Agora é só questão de costume, tá, gente? É meio difícil ele falhar alguma coisa. Eu só tô... Eu tô meio desacostumado com esses controles assim, porque ele é muito sensível. É muito leve aqui, ó. Às vezes, quando eu defendo pra trás, ele defende diagonal pra baixo. Então, ele dá uma diagonal pra cima, entendeu? Tenho que acostumar muito com isso. E, de restante, eu acho que eu não tenho o que reclamar, gente. Tá de boa. Deu uma falhadinha ali, né? Opa, falhou a Space. Aí, pegou agora. E, falhou de novo. Bom, mas isso daqui é coisa de costume, né? Eu vi muita gente falando que você tem que acostumar mesmo com esse tipo de controle. E não é no começo que você vai conseguir fazer isso. É depois de muito tempo, depois de muito treino, né? Você jogando, que você vai acabar acostumando. Então, eu espero acabar me acostumando aqui, né? E tá tirando uns contrinhas aí com os inscritos do canal, né? Vocês estavam me cobrando aí de Taking of Fighter pra gente jogar online. E aí, ó. Agora a gente já pode já fazer aquela brincadeira, beleza, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Estou muito feliz com essa aquisição aqui. Depois eu vou ver se eu faço algum esquema de grudar ele naquela mesa ali que eu tenho, tá? De deixar ele anexado ali. Porque como eu tava conversando com o Liro, né? Um abraço aí, Liro. Eu jogo brutamente no controle, né? Eu tenho aquele costume de jogar com força mesmo, entendeu? E nesse controle aqui, apesar de ele ser grandão e ser pesado, mesmo assim, ele movimenta muito. Então, eu queria deixar ele numa base fixa pra eu poder jogar brutamente mesmo assim, sem o controle ficar se movimentando. Porque nessa de movimentar, a gente se perde todo, né? Quando o controle começa... Então, eu vou ver se eu faço algum esquema, alguma gambiarra pra grudar ela ali naquela mesa ali. Então, o vídeo de hoje foi esse daí, gente. Estou bastante feliz com as aquisições, tá? E o Gamecube mais os controles vão estar tudo em leilão lá no grupo Top Games Brasil. Então, se você não é membro lá, não participa ainda, participe, né? Pra você estar aí vendo não só as minhas publicações, mas publicações de vários outros membros lá também que faz leilão, faz venda. De tudo sobre games lá, né? Em especial os games mais retrô, beleza, gente? Então, deixem um like aí. Se você assistiu até o final do vídeo aí, comenta Caçada Gamer, beleza? Um grande abraço aí, galera. Fiquem todos com Deus. Valeu! Ah, falhou! Pegou!